Militares da cidade de Central de Minas, no Vale do Rio Doce, descobriram que uma pessoa abriu um negócio online em uma rede social. As informações repassadas por meio do Disque Denúncia apontaram a casa do suspeito de 45 anos. Ele estaria exercendo uma atividade e usava um aplicativo de celular, um aplicativo de mensagens, para separar os pedidos. Ao abordar o homem, ele alegou ser somente usuário de entorpecentes, tendo prontamente franqueado a entrada dos militares, entregando um pote de vidro com uma porção grande de maconha. Em cima de uma mesa, uma sacola com 52 buchas do mesmo entorpecente, fracionadas e embaladas para comercialização. Cerca de R$ 1.139 foram apreendidos e o celular do suspeito será periciado na tentativa de descobrir relações com outras pessoas com o tráfico de drogas da cidade de Central de Minas. E aí